Reza, antes de irem, vocês têm muito tempo para reza, antes de irem, usem o 5 dessa taba. Então vocês iam, que é para ser mais seguro. Minha liga, minhas liga. Minha liga, minhas liga. Meio, eu estou com o vermelho e estou-vos a dar eles. Vejam lá a categoria. Show de posco. É só ir para overhead. Coitade, Martian é olhando. O que é que eu perco esta merda? F*** mesmo Eles só vêm entrar na cena Foi com o barulho Está tudo do lado errado, coitado com eles Tumba Acho que mais falta um 4 Tumba, dá um Pode andar, pode andar, pode andar Onde é que atrás? Vou pôr o 5 Ops, o target está roubando O que? Opa f*** mano Eu não acerto com a p*** dos coisas E não consegui mexer, está meio irritado Isso é porque não vais aos verdes Se fosse aos verdes eu não tinha Mania, tu aí aos vezes é o que eu não acerto com os verdes Podem ver, eu curto, eu faço Onde curto? Porque tem 50% e eles já não metem Não é aos 50% são de verdes ou de verdes Travês vermelho, f***-se Olha aqui o Lady A.C.O. Olha só quem está mais, não é que o boss Não sei quem saiu Que queres tentar Dodds, dodds, dodds E f***-se também não tinha dodds, caralho F***-se também não tinha dodds, caralho F***-se também não tinha dodds, caralho Eu não sei porque é que vocês estão ali a estar dodds Quem está atrás do boss Tipo, não tem que usar Eu não posso ir aí a salto Eu só vou voltar a piorar Ai que dano Mano, eu posso desafirmar neste momento que estou a ser completamente carregado neste boss Desculpem-me, mas... Só neste? Só neste Verdadeiramente só neste porque os outros jogos Estás nisso daí Descobri colaboradores Estás nisso Estás nisso Não acredito Por que quando? Toph definitivamente Que dá pra tirar a sua Sim Lavo F***-se F***-se E se não o vejo Amigos desculpem mas eu vou ter que ficar aqui O problema é que tu não entraste a dar a ele Não entraste a dar a ver Espera ai eu tenho em cima Ai minha nossa senhora Fiquem, fiquem, fiquem Não entraste Primeiro eu tenho que ter esta merda O que é isto? Esqueço-me sempre desta bosta Sempre, sempre Tomem lá eles E ai eu já perdi esta merda Fiquei 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 jeito Lindo-se! Oh, se é uma pistola! Não sei se vocês têm noção, mas os droits andavam-nos a matar. Um droits constantemente a matar. Porque vocês entravam na cena vermelha sem dar eles. Vocês iam por pontos verdes com a cena vermelha sem dar eles. Ou seja, o povo estava lá e matava-se. Nós não tínhamos eles constantes. Nós não somos tanques. Todo pessoal de GPS. E eu tenho 10 capas HP. Man, é a lei da vida. Não sei, mano. Houve alturas que eu entrava com o vermelho nos verdes e não conseguia dar eles. Agora vamos para este Brosca mais fácil. Ah, este é tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Raul, vamos lá. Credo. O que é que tu fazes aqui primeiro? Bem... Tocinho? Olha para lá, Gabriel. Tá flashando. Continto. Vinciam pela segunda e mateira. Ele entrou. Estou aqui com muita carga pelo dentro. Mas para si. Aperte seus足os. Aperte seus passos. Aperte a ajustação. Morsato Varciar Morsato Varciar Morsato Varciar Morsato Varciar Morsato Varciar Morsato Varciar 11.55 É verdade, eu tenho muitos dessas merdas. Tenho que pôr isto. Entra caralho, 24 e 58. Entra caralho. Eu estou numa sexta peça. Eu este aqui nunca fiz. Epá, este é tranquilo. Este gajo já é só preciso um gajo saber. Exatamente. Ao contrário do mago, não sigas nenhum como é. Olha, eu já o fiz sem estes macacos todos. Portanto, se eu faço sem eles, também faço com ele. Nunca fizeste? Nunca o fiz. Eu mudo a minha build para a distância. Olha, eu vou meter Entangle e vou meter Glyph of Tides para empurrar o Rianir, ou o Rimog, ou como é que se chama. Não, não, não diga. Epá, não é mais fácil explicar ao pão-pão-plantar como é que isto pode ser fácil, man. Pão. Pão. Isto é muito simples, man. Pão. Numa primeira fase... Pão. Pão, ouve o que eu te vou dizer, ok? Pão. Pão, é assim. Vais ter que ouvir o que eu vou dizer. Pão. Antes de Squad Ready, este boss faz uma... tipo, manda umas waves esquisitas com os spears. A animação é boa, é simples. O gajo levanta as armas e manda para o chão, depois faz uma wave. É tipo o Tech Battle. Não precisas dar dodge àquilo. É só saltar por cima. Estás a ver? Não é preciso estar a dar dodge. Depois... Quando o gajo espeta... O gajo, quando tens que lhe dar CC para tirar a break bar, é porque o gajo está a espetar um gajo no chão. Ou seja, tem que se dar CC rápido e os droids têm que estar a curar esse gajo. Pois, ele vai passar de fase. Quando passa de fase, aparecem dois gajos. Aparece um J1 e aparece um humano. Tens que mandar o humano para dentro da bolinha vermelha que o gajo cria. E depois prendes o humano lá dentro. Matas o humano e depois é aí que consegues dar dano no J1. E é só isto. Ah, entretanto, a cena mais crucial que é a coisa que tens que memorizar. Há alturas que vai aparecer um AOE verde numa pessoa e um vermelho noutra. O vermelho e o verde têm que se casar. Ou seja, têm que ficar os dois juntos. Senão, tipo, leva a boda dano. Pronto. É só isto que tens que saber. Não é nada. Como é que ele se chama? Pão. Se fizesse... Olha... Não te contei mesmo. Faz aí no sitio. Sim. Não te contei mesmo. Faz aí no sitio. Sim. É o quarto dos jogos. Ninguém sempre está lá. Só os amigos aqui. Não é para os dos outros. Chegou a bater. Agora fui apanhar. Estava a meter o Frost Spirid. Uiuiuiuiui. Calma. Se acer. É nada, se acer. F***. Ah! Da, é Wow! Vc é mesmo. Devmã! Que tol! Mesmo eles tem uns outros gols. Vamos lá. Com os gols, cara. Vamos lá. Aqui foi até o quartz. Vamos lá, com eles para Huion. Vou te desviar desviar. Não, eu não coiso... Mas não coiso disso! Finesse. O que é isso que era? Não utiliza o White Low os Warriors Eu dou eles meus calmos Olha cuidado quando ele tiver virado para esse lado e se metem a frente dele e vá com essa merda A pazada que vão parar as pires e morrem instantaneamente Por que é que eu estou fixado? CC Ele também Ele também Ok já estamos Não vai dar para, ok Cuidado saiam na frente dele Olha eles ali pessoal Agora cuidado com esta merda Isto temos de fazer rápido se não Se está aqui no canto Se está aqui no canto Primeiro foi feliz Foda-se este stand miserável Que nojo Será que é um boss mais comum aí? E é E dêem coisa a cada vez boa Olha uma outra pessoa que está fixada Eu vou lhe dar entangle a seguir Foda-se Ok não consigo dar entangle Onde é que ele está aí? Eu vou empurrar Empurrei empurrei Eu já lhe vou dar outra Boa 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 Ai o mano tem que estar ali Tem Tem o gajo tem que estar ali Era isso que ele estava a dizer Tens que comandar para ali Isto é a parte chata man deste boss É porque há alturas em que isto demora bué da tempo Mas por acaso agora dá que dar bué Tem ainda uma chapa para danhar Tem ainda uma chapa para danhar Pronto 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 Perfeito Nem precisei de usar entangle Mas não Olha Porque aqui temos muitos regras Ok dei-lhe entangle agora Pronto Por que é que deixe-lhe entangle Não sobe mais Não sobe mais Porque agora não há muito jeito de andar Já pois não Pois não Pois não Eu tenho que salvar para o meu Eu tenho que salvar para o meu Eu tenho que salvar para o meu Olha, olha, olha Olha, olha Caça isso, caça isso rápido Isso Caça isso Caça isso Ele é melhor expressão Ele é melhor expressão Eu tenho a opção Friendship Que também pode ser usada Que eu não diguei Friendship Eu não diguei Minha pequena palma Eu não diguei Se esse é rápido 6 cartas 9 cartas 6 cartas Faça-te Estás a mesmo Estás a mesmo Estás a mesmo Faça-te Não mexa-te muito Quem é o Fallout? Quem é o Fallout? A dançar Ah pão Tens de te juntar comigo Quando isto acontece Tens de te juntar comigo Mas ouve Tu tens de estar parado Não é andar uma puta Eu fui atrás dele Eu estava a andar atrás dele Não sei se tu viste Não és estúpulo Olha não sei quem é que está Casem-se os dois Casem-se Não deixe-me Não deixe-me Um E eles 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 Ninguém está Ninguém está Eu estava Eu tenho um jogador de minhado Cuidado fiquei para a azada Estava quase, acho que foi Estava a chegar quase a ir para lá Eu teste quando não tenho a merda do pet agora Isto é enervante Estou com a wave Foi fixado Faz mal, faz mal Isso não há... Deem face, deem face Anda cá, anda cá Estou aqui Da frente, sai da frente Mano... Ah não! Tive que sair da frente, caralho! Não era preciso, mano É tipo... Ali o gajo não tinha acertado Eu não saí e o gajo não acertou What? Rigon, Rigon, Rigon Quem é que me moveu? Quem que está lá para lá? Porquê que o Vitor está apertado para ali? Não sei Olha lá, casa Ele é o genera, ele já não aconteceu O vento par Ui, esta puta deste stun é tão nojento, man Não, ninguém está Nããão! Quem é que fez isto, man! Mano, eu dei o C Não era preciso fazer esta merda, man Quem é que mandou o gajo para o lado? Quem é que está? Quem é que está? Quem é que está? Vá cá, vá cá, vá cá Mandei um lá para dentro Foda-se, outra vez Agora é entangle Agora não tenho eu Já lhe dei Quem é que se tem que casar Vejam lá Tem que estar sempre atentos a essa merda Isso é vital É que se vocês por acaso Ficam em cima de nós E não reparam nisso matam a parte toda Se falharmos Sim, se não falharem Eu vou-lhe dar Eu vou-lhe dar o meu balance Só por acaso Vou metê-lo lá dentro Já não é preciso Ok, boa Eu estou com um problema Pronto Como é? Esta merda vai sair aos 10 minutos Mas convém limpar senão depois não temos espaço Limpem as piers depois Se alguém puder, alguém cometa Elez ou assim Olha, encasem-se Ui 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 Epá, iiii Que sorte que vocês tiveram Sim, eu fiz, eu fiz Eu fiz, eu fiz Ouve, não dá muito chance É melhor levar ninguém daqui Sou eu que estou Sou eu que estou Sem ser rápido Boa quem está a dar eles Nice É que isto aqui é perigoso porque tem estas piers atrás não É que isto aqui é perigoso porque tem estas piers atrás não É, deixa-me para mim É que é em traffic, certo? Vá, vá, vim para onde eu estou É, boa, boa Vem para mim Já alguém morreu, estão vendo? Isto é foda aqui nesta porta Ui Isto é uma puta de um Isto é um end shot foda Pessoal, quem está aí desse lado? Vem junto Salte Não fique senta, ele está aí Não é mesmo? Não Foda-se com o caralho Não, não, não acho que tem a dar mais Vou morrer Não vais nada Morreste Foda-se Foda-se Isto aqui começa a ser apertado Olha, espias Coisa com espias Casem-se Foda-se, casem-se rápido Sim, sim, sim Sim, sim... Eu tenho um cento, existem Quando você troca muito Sim 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 Eu estou a dar Eu estou a dar Pá eu não consigo dar eles desta maneira Rápido pessoal Tá quase Tá feito Casem-se agora Ui 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 foda-se que a puta está sendo desejoso DPS Cuidado com as coisas DPS Cuidado com as coisas Gastem o CC depois na ultima Cuidado Isso Não sei quem é que se tem que casar E agora Força Força Boa pessoal Viver para acampar bem no short Eu perdi Eu perdi Eu perdi na rotação Esperei que me aconteça também Parei um bocado para recuperá-lo Perdi completamente Eu não tenho treinado Eu perdi porque eu também vim com isso para morrer Só que ele já andei um pouquinho no voo Perde Eu perdi Virem-se agora Pá agora podemos ir de Amos não? Ui não Podemos ver os bocânicos Vamos experimentar? Não porque não tens ninguém que saiba quem está Mais cedo e trata-se das classes mais cedo Porque senão nunca mais lá descrevemos Alguém precisar de algum voto e alguma coisa não importa Não sei algum voto Não é preciso Não é preciso